Oi, eu posso apostar que tu não tens amigos Ei, isso é... Então eu serei a primeira Eu aposto que eu sou a tua preferida Mas é claro E por essa, Roxy não esperava Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido